Terça-feira, canal de costas do sexto round abastecido. Se você não acompanhou o podcast ontem, na íntegra, os quatro melhores trechos, só o Filé Mignon tá lá. Link no comentário fixado, não se esquece de se inscrever. Vamos pra resenha. Quando debatimos a situação do Alex Puatã no podcast do sexto round ontem, Luiz Coutinho soltou uma frase que concordo bastante. A carreira do lutador é feita de oportunidades. Para só pra pensar no seguinte. Em 2023, o UFC mandou 43 eventos. Em 2024, serão 48, 14 pay-per-views. Porque em junho agora teremos dois, né? O UFC 302 que passou e o 303. Em outubro, dois de novo. No começo do mês, Salt Lake City. E no último fim de semana, o tradicional em Abu Dhabi. Aliás, existe a possibilidade desse ser o primeiro ano da história com 15 pay-per-views. Caso criem uma nova data em agosto ou setembro pra brigar McGregor vs Chandler. O que eu tô querendo dizer é, num esporte tão duro, difícil, praguejado por lesões, doenças e problemas de corte de peso, oportunidades de última hora não são exatamente a exceção, são a regra, ainda mais com tantas datas. Afinal, o que esses caras fazem tá muito longe de ser saúde. É literalmente levar o corpo ao extremo, como se fosse um carro de Fórmula 1. Todo santo card, principalmente os maiores, onde existe mais pressão, atenção e compromissos públicos, você tem substituições e adequações em cima do laço. Pega só o caso do Hansat Kimaev. Em quatro anos, o UFC foi escalado pra cinco lutas principais. Todas caíram, 100%. Três com o Leon Edwards, uma com o Nate Diaz, e essa última agora com o Robert Whittaker. Habib Nurmagomedov e Tony Ferguson cancelaram cinco lutas principais só entre eles. Na última, o Max Holloway substituiu o americano, passou mal durante corte de peso e tiveram que chamar o Al e a quinta. Ou seja, a terceira opção, a única disponível no momento, poderia ter virado campeão. E o tal do Joe Soto, que estreou no UFC disputando o Cinturão dos Galos com o TJ de Lachó, porque o Renan Barão desmaiou durante corte de peso. Lembro até o velho Chael Sonnen, que no auge da rivalidade com o Anderson Silva, atacava deliberadamente qualquer lutador brasileiro. Sobre Vitor Belfort e Rogério Minotoro, ele dizia que sempre que uma luta dos dois era anunciada, ele corria pra academia treinar, porque sabia que uma oportunidade apareceria em breve. E pra provar que tava sempre à espreita, Sonnen topou substituir Dan Henderson e pegar o John Jones dias antes do evento. Foi graças a isso que gravou o TUF 17 e fez uma das maiores bolsas da carreira, se não a maior. Até Conor McGregor, que sempre teve orgulho de nunca ter se retirado de uma luta assinada, abriu brecha agora no 303. Falando em McGregor, olha como a vida do Nate Diaz mudou quando ele assumiu a vaga do lesionado Rafael dos Anjos no UFC 196. O pessoal critica muito, que cagada o Rafael fez, perdeu a oportunidade da vida porque não dosou dentro da academia. O mesmo é dito sobre Caim Velasquez e Domini Cruz. Mas essa é a natureza do esporte, os caras precisam simular o caos ali diariamente, senão não aguentam o rojão dentro do octógono. Por isso, todo tipo de lesão aparece. Como dizem os críticos americanos, o MMA é o Hurt Business, né? É o negócio do machucado, o negócio de se machucar. Eu podia passar aqui o dia citando exemplos de oportunidades agarradas ou perdidas graças a problemas de última hora. O mais próximo desses exemplos vai acontecer sábado. E Kran Lischkerov é o substituto de Hans Atkmaev. O cara estreou no UFC em maio de 2023. Sábado, junho de 2024, com o golpe certo no lugar certo, ele pode virar o terceiro do mundo a ter 84 quilos. E o Ikran vai pisar na Arábia Saudita sem ter vencido um top 30 sequer. O Arley Alves, sua última vitória, nem peso médio é. Por quê? Porque estava preparado e disse sim para o Ita, que é quando todo mundo disse não. Bonico meteu que estava escalando uma montanha e o sinal do telefone não pegou. A real é que hoje em dia o atleta que só se dedica, está em forma dentro daquele campo de três meses, depois que uma luta é assinada e depois disso se larga, fica longe do peso, está morto e enterrado. Porque a janela de oportunidade é muito pequena. Às vezes o cara tem um, dois, três anos de auge para fazer o máximo possível e garantir o futuro da família. Isso, claro, se não lesionar, pegar uma doença, o adversário te deixar em banho-maria, como o McGregor faz com o Chandler e o Yair Rodrigues fez com o Zabit. Pega o próprio McGregor. A reputação dele foi toda construída, estabelecida, de janeiro de 2015 a novembro de 2016, numa janela de 23 meses. Ah, Renato, mas ele faturou bem mais depois, contra o Habib e Floyd Mayweather. Sim, mas se ele não tivesse vencido Mendes, Aldo, Dias e Álvares naquela janela, as duas lutas grandes não teriam acontecido. McGregor fez cinco lutas e gravou o TUF nesse recorte de dois anos. Por quê? Porque estava pronto, preparado, próximo do peso. Alex Boatã foi o prato principal do pay-per-view no Madison Square Garden em novembro de 2023 do UFC 300 e vai ser de novo da Semana Internacional da Luta. Ele não era o plano A em nenhuma dessas situações, mas aproveitou todas e, na brincadeira, vai embolsar papo de 10 milhões de dólares tudo. Por quê? Porque por mais que viaje pra cima e pra baixo, treina todo dia, leva sparrings, treinadores, encontra boas academias locais e preste atenção no que come. Na Austrália agora, por exemplo, estava de rolê, sem luta marcada, e levou dois treinadores, fez sparring com o Taito Vaza, com o campeão australiano de boxe peso pesado, e, principalmente, porque mudou de categoria. Se ainda fosse peso médio, o corte de peso impediria que essa fortuna fosse feita. Outro que está na exata mesma fita é o Diego Lopes, porque não foi só o Conor McGregor que picou mula do UFC 303. Jamal Hill também estourou o joelho. Como o Dana White vendeu 20 milhões de dólares em bilhetes e perdeu o irlandês, era prudente reforçar o card com outra luta suculenta. Se a gente pensar em ranking, Diego Lopes versus Brian Ortega não faz o mínimo sentido. Ortega é o terceiro do mundo vindo de vitória com V maiúsculo. Diego é o décimo quarto e tem um ano de casa. Acontece que o patrão queria a luta empolgante e decidiu recorrer não a um top 3, top 5, mas a quem entregou três interrupções no primeiro round em sete meses. E, principalmente, quem conseguiria cravar 66 quilos na balança em 15 dias. Me responde aí, seria possível se o Diego tivesse largado curtindo os prazeres da vida, pesando 85 quilos? Não. Ah, Renato, por que o Ortega e o Whittaker disseram sim pro Lopes e o Alis Kerov? Simples. Grana. É por isso que se luta. Pra quem não sabe, Dana tende a dobrar, triplicar pagamentos em situações emergenciais. Então, por que não caçá-las e estar de prontidão? Gente, todo fim de semana acontece uma coisa. O lutador que foi disciplinado a ponto de estar sempre na dieta, treinando todo dia, vai surfar uma onda muito maior do que a dos outros. Você já pensou que o Diego pode fechar junho no top 3 com direito a Tyroshot, na frente, inclusive, do Movi Sarevloeve, que o derrotou há um ano? Vocês querem o papo duro, a Black Pill? Pô, a TAM já tem 37 anos. Ele chegou no UFC pronto, veterano, e tá indo ali no limite das possibilidades. Ele não tem como sustentar esse ritmo por mais dois anos, esquece. Outro que se notabilizou por mudar de categoria e agarrar todo tipo de oportunidade, até disputou cinturão nessa pegada, foi o Durinho. Ele também tem 37 anos. Felizmente, pro público brasileiro, pintou esse rapaz de 29 anos que pensa como esses dois. É claro que o resultado vai determinar tudo, mas considerando talento e estado de prontidão, alguém que não liga e desliga, tá sempre ligado? Não ficaria nem um pouco surpreso se em meados de 2025, talvez 2026, Diego Lopes vire a maior estrela do Brasil no UFC. Porque se levar melhor em três rounds no próximo dia 29, o cara chegou no topo fresco, sem ter passado pelo moedor de carne, só através do oportunismo. Olha só que dádiva, que vantagem competitiva. Mas claro, se é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, vocês concordam? Tem essa visão do Diego Lopes também e do que o Poatan tá conseguindo fazer, como é importante estar sempre preparado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra nos ajudar aqui no YouTube. Não perde a resenha de ontem, que falei sobre como o Michael Chandler vai sentar na graxa, já sentou na graxa, por opção própria. Você clica no link aqui do lado, entende. E aqui embaixo, vou deixar o link também para o canal de corte do podcast do 6th Round. Vai lá, confere e se inscreve. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.